E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Hoje a gente vai continuar sobre o spoiler e a gente vai falar de produto ruim. A gente vai começar com o Alolan Golem, que é spoiler de Soilua 4, Cruism Invasion. Eu acho que agora a gente finalizou com todo o GX que faltava, porque essa coleção está prestes a ser lançada. Essa semana ela vai ser lançada no Japão já. Então a gente tem aqui o Alolan Golem, ele é estágio 2, 250 de vida, um baita monstro, né? E dessa vez ele veio do tipo elétrico, é um bicho que até quando eu estava jogando o jogo eu demorei a entender que ele era elétrico, sabe? Mas ele é elétrico e veio elétrico na cartinha. Então ele com uma energia elétrica e duas incolores, ele dá o Hammer In, 80 de dano, ponto final. Depois com duas energias elétricas e duas incolores, ele dá o Super Magnetic Tackle pra 200 de dano. E esse Pokémon causa 50 de dano nele mesmo. Não sei, no outro turn você pode usar de novo, parece bom, entendeu? Porque tipo, você pode usar coisinhas pra curar aí, né? Tipo, tem a Center Lady, tá no formato. Bom, vamos lá. Duas energias elétricas e duas incolores pra Heavy Rock GX. Causa 100 de dano e o seu oponente não pode jogar nenhuma carta sequer das mãos dele no próximo turn. Sei lá, tipo, parece muito louco. Tipo, cara, ele não pode usar supporter. Ele, cara, ele não pode usar nada. Da mão, ele não pode usar nada. Da mão, não. No hands, entendeu? Cara, é um estágio 2, beleza. Mas vamos supor que você faz o estágio 2 e faz o Electrode e coloca uma baita pressão no seu oponente. Porque olha lá. O que que pode acontecer? Você faz o Electrode, nocauteia ele, voa. Pronto, agora você tá perdendo o jogo. Lembra da Catcher do outro vídeo? Pois é, agora você tá perdendo o jogo. Counter Catcher. Pá, chama o bicho que você quer matar, que foi o maior risco que o seu oponente trouxe ali pra campo. Você vai, põe a Double no Alolan Golem, dá um jeito de fazer ele com o Harikand no turno 2, né? Tipo, vai ter que ser com o Harikand. Colocou a Double, colocou o Electrode, fez o Electrode, bateu. Sem de dano. Torce pra matar esse bicho também, entendeu? Tomara que o seu oponente não tenha resposta a tempo. E no próximo turno, você vai olhar pro seu oponente e vai falar assim. Compra a carta do turno e passa. Não tem nada que ele possa fazer, porque ele não pode baixar a energia. Se ele tiver algum bicho que faz alguma habilidade em campo, ok. Senão ele vai falar assim. Passo. Pra galera dos contos, pra galera louca. Isso aí é pra deck builder fritar a mente em ganhar um jogo nesse turno que ele der o GX aí do Alolan Golem. É interessante, viu? Beleza. Fraqueza lutador, resistência metal, 4 tipos de recuo. Meu Deus, isso aí não volta nunca mais, né? Gara de GX, 240 de vida, evolui da poderosa Magikar. Uma energia de água e duas incolores, ele dá waterfall pra 70 de dano seco. Pá, pou. 70 de dano mais 30 da faixa escolha é 100zão. Se o cara apanha pra fogo é 200. Bom ataque, na minha opinião. Uma energia de água, do 4 incolores. 5 energias no total. Dragon Calamity. Pra 100 de dano mais, causa 100 de dano mais se tiver algum estádio em jogo. E depois descarta o estádio. É um ataque do Primal Grondo, né, mano? Isso aí, tipo, é um Primal Grondo de água, né? Tipo, só que... Ah, tem Luz Amine, mano. Você fica voltando os estádios, né? Tem a supporter lá. É interessante. Cabe os negocinhos aí que você pode aumentar. O Primal Grondo tinha em Strong Energy pra aumentar 20 a mais de dano. Mas o Gairos tem faixa de escolha, né? É interessante, viu, mano? Esse rolê aí, ó. Tipo, ele apanha pra elétrico, né? Tem que ver como é que vai ter elétrico no formato, mas... Mas é legal. E o GX dele, com uma energia de água, Dreadstorm, descarta uma energia de cada um dos pokémons do oponente. Calma, é isso. Dreadstorm. Descarta uma energia de cada um dos pokémons do seu oponente. Por uma energia. Não. Fraqueza elétrico. Quaticus recuo. Assim, o ataque dele podia ser, talvez... Talvez, Dragon Calamity. Não precisava ser pra 5 energias, entendeu? Podia ser pra 4. Era um pouquinho melhor. Porque ele vai dar a resposta pra Kartana muito fácil, entendeu? Tipo, precisando de duas doubles... Ficou um pouquinho complicado aí pro Gairos. Ah, aceita fragmento aquático ali. Beleza. Mas não sei, viu? Tô um pouquinho inseguro aí também. Mas são interessantes. São dois GX interessantes. Agora a gente vai falar de Soy Lua 5. Calma, tio Sam. Não, eu nem me acostumei ainda com a Soy Lua 3. Porque não tá tendo torneio ainda. Eu não estudei o formato ainda. Tipo, só teve o Mundial. Então, tô meio parado ainda. Pô, tá vindo Soy Lua 5? Sim. Ultra Sun e Ultra Moon. E é isso que vai ter pra nós, mano. E vai vir 78 cartas em cada uma das coleções. Isso vai totalizar 156 cartas. É tipo um novo Base 7 precoce. A gente teve o Base 7 na Soy Lua 1. Vem um monte de coleção, um monte de trainer. E agora na Ultra Sun, Ultra Moon, Soy Lua 5. Já vai vir também um monte de carta nova. E tem mais. Essa carta vem, inclusive, essa coleção vem mais do que a própria Soy Lua Base 7. Ela vem, cara, é um recorde. Tipo, desde Soy Lua 5, não vinha tantas cartas assim em um Base 7. Então a gente pode aguardar muita coisa, muita mudança. Essas coleções Base 7 geralmente vêm pra fazer uma mudança boa no formato. E a gente tem também as novas ali. Solgaleu e Lunara, nessa forma aí, Ultra Sun, Ultra Moon. Deck Box Sleeve sendo lançados. E a gente tem também da campeã Cintia. Porque a Cintia é lá da geração 4, entendeu? Diamond é pior, mas ela é pra sempre amada. Sei lá, ela é menina. Ela tinha um Garchomp. E os japoneses gostam dela. Então vai ter ela pra sempre. Esse negócio do Pikachu com boné aí também já deu também. Mas eles estão super pra sempre com isso aí. Vai virar a carta promo dele, o Pikachu do Oeste, pra quem tá comprando os tickets lá de ingresso lá de cinema. Aqui no Brasil, aparentemente, vai ter uma promoção muito parecida. Porque a Copag já tá se mexendo aí com a Cinemark. Então provavelmente a gente vai ter alguma coisa. E a numeração promo dela é a 108. Aonde eu me perdi? Eu tenho até 40 e pouca. 50 e pouquinhos, eu acho. E tipo, a promo do Pikachu Ash é a 108. Meu, o negócio... O negócio, se você tiver dinheiro, meu amigo, você gasta dinheiro pra caramba com isso aí. Porque você se perde muito fácil e muito rápido. Agora a gente vai falar de produto ruim. Porque nem só de produto bom vive o Pokémon do CG. A gente tem as latinhas das Evolutions. Que são Vaporeon, Jotel e Flareon. E aí, tio, sai reprint. Agora elas voltam pro formato. Esses estágio 1 aí, que deixa os outros Pokémon seu estágio 1 ficarem do mesmo tipo delas. Não. O Jotel já vinha holográfico na coleção, na Ancient Ores. Mas o Vaporeon e o Flareon não. Agora eles receberam sua versão bonitinha. Também vão vir holográficos dentro da latinha. E a latinha vem com um booster de Holding Skies, Ancient Ores e Fates Collide. Só Fates Collide tá no formato, cara. Tipo, é muito ruim essa lá. Tipo, eu não sei de quem sai a ideia. De trazer uma lata dessa, entendeu? Ela não é interessante pro expandido. Ela não é interessante pra colecionador direito. Ela não é interessante sequer pra fã de Evolution, cara. Talvez pra fã de Evolution seja. Eu não sei quem é o responsável pela criação desse produto. Tia Norico, você tá envolvida nisso aí, hein. Criação de produto, eu acho que é um pouco da sua área. Agora a gente vai falar de Sea of Emptrines. Cara, eu não lembro desse local não, mas tudo bem. Talvez já seja do novo rolê lá. Ou talvez exista e eu me esqueci. Você coloca aí nos comentários se eu me esqueci de alguma coisa. Essa carta fica em jogo quando você joga ela e, tipo, beleza. Tira ali algum negócio. Tá, essa é a regra de estádio, né? Cada jogador que estiver em qualquer condição especial permanece nessa condição especial mesmo evoluindo. Ou seja, esse estádio quebra a regra básica de falar que quando o Pokémon evolui, ele cura daquela condição especial. Esse estádio fala que não. Quando você evolui, isso vai continuar com a condição especial. Eu achei ruim o efeito desse estádio, viu? Agora a gente tem o Pippin' Red Card só em Lua 4. Você olha a mão do seu oponente. Você pode fazer o seu oponente contar aquela quantidade de cartas que ele tem na mão e fazer embaralhar aquelas cartas no deck. E aí ele vai comprar aquele mesmo tanto de cartas. É um Red Card meio diferenciado, né? Tipo, sei lá, é um lance... É bom pra deck de controle. Pippin' Red Card. Olha a mão do oponente, faz ele contar quantas cartas. Agora, brother, você tem quantas cartas na mão? Então, 7, então embaralha a sua mão, compra 7 cartas. Pô, isso seria bom. Mas sei lá, tipo, 3, 4, olha aí, embaralha o deck, compra o mesmo tanto de cartas. Eu acho interessante, viu? É interessante a carta. É um item e tal, é bom. Bom pra deck de controle. Isso aí vai jogar. Outro spoiler, o Sr. Agron, de Soilua 4. Metálico, estágio 2, 170 de vida. Bem, bem tanker. Como todo o Agron. Uma energia metálica dos incolores pra Revenge Cannon, causa 10 de dano mais. 10 de dano pra cada marcador de dano em cada um dos seus pokémons no banco. Duas energias metálicas, duas incolores pra Buster Swing, 120 de dano. Esse ataque não pode ser afetado por resistência. No geral, é uma carta ruim, né? É a fraqueza a fogo, resistência a psíquio, 4, Cush, Recu. Acho que é melhor passar. Se eu fosse você, eu passaria. Uma Bedrill, Grama, 120 de vida. Estágio 2 evolui da poderosa Kakuna. Abraça aí pro Paulette. Energia de Grama, Sudden Stab, é pra 10 de dano. Esse pokémon, se ele for evoluído do Kakuna nesse turno, o pokémon ativo do seu oponente agora está envenenado e paralisado. Energia de Grama, 10 de dano e tá envenenado e paralisado. Depois, com uma Energia de Grama, ele dá 60 de dano. Simples, sem conversa, sem efeito, nada. Cush, Recu gratuito, sem resistência, fraqueza a fogo. É aqueles decks de Bedrill, né? Roguezão. Últimas vezes que eu tentei fazer deck de Bedrill, nenhum funcionou, pra ser bem sincero. Mas, tá aí. É uma Bedrill. Bedrill tem sempre os aventureiros aí dos decks de Grama. Devolution Spray tá aí pra fazer funcionar esse efeito eternamente. Paralisar sempre foi ruim. A gente tem a Miss Magnus, do tipo Psy, com 110 de vida. Estágio 1, evoluída Miss Drevus. Uma Energia Psy que ela dá o Chaos Will. Caramba, Chaos Will é o ataque da Giratina X, hein? Aquele que era pobrema, meu amigo. Aquele que era bizarro. 30 de dano, seu oponente não pode jogar nenhuma ferramenta e energia especial estágio. É o mesmo ataque, que legal. Caramba, isso eu acho legal de verdade. Tipo, Miss Magnus, Energia Psy que é Chaos Will. Depois, por uma Energia Psy que duas incolores, ela dá o Black Magic. Causa 20 danos vezes. Esse ataque causa 20 danos vezes. A mesma quantidade de cartas na mão do seu oponente. Depois tem Fraqueza a Noturno, como todo bom Pokémon Fantasma. E Resistência a Lutador, como todo bom Pokémon Fantasma também. Um de custo recuo. A gente tem um Zernes aqui muito louco, que é do tipo Fada 130 de vida básico. Com uma Energia Incolor, ele dá o lead. Você procura no seu deck por uma carta suporta, revela ela e coloca na sua mão. Depois embaralha o deck. É tipo, quem fazia isso era Florges, cara? Se não me engano, acho que a Florges X fazia isso. Que pena, saudades Florges X. Depois, com 3 Energia de Fada, ele dá o Bright Horn, pra 130 de dano. E não pode usar Bright Horn no próximo turno. Octillery, do tipo de água. Evolui do Hemorrhage, 100 de dano. Com uma Energia Incolor, ele dá o Ink Speed. Se o Pokémon Defensor tentar atacar durante a próxima vez do seu oponente, o oponente tem que jogar uma moeda. Se der coroa, o ataque não funciona. Bom, o Ink é tinta, né? Ele vai jogar, vai polvinha ali, vai jogar tinta no olho do bichinho. O bichinho vai tentar enxergar você pra dar um ataque. Aí, deu coroa, ele errou. Sorte. Lucky Base é da Attack, né? Sei lá. Uma Energia de Águia e um Inkolor. Especial Cannon pra 40 de dano. Você pode descartar uma Energia Especial ligada a este Pokémon. Se você fizer isso, causa mais 80 de dano. Sei lá, é duas energias. Se ele tiver com alguma Energia Especial, você descarta dele. E ele causa 120 de dano. É Fraqueza Grama. E depois ele tem dois de custo de recuo. Pra finalizar, a gente tem a Counter Energy. Que provavelmente vai funcionar igual a Counter Catcher, né? Provavelmente é só se você perder. Vamos lá. Essa carta provine uma Energia Incolor pro seu Pokémon. Caramba. É só isso? Não, né? Bom, a carta se tiver ligada a um Pokémon, excluindo Pokémon GX e Pokémon X, se você tiver mais prêmios que o seu oponente, se você estiver perdendo a partida, né? Se você não estiver ganhando nem empatando. Essa carta provine duas Energias de todos os tipos. Uou! Ah, já comba com o próprio Octiller, que a gente já acabou de ler, né? Tipo assim, se ele... Uma Energia de Água e Mincolor, você descarta a Counter Energy, sei lá, dá um super dano no seu oponente, passa a ganhar a partida, empata a partida. E aí a Energia Counter Energy, em vez de ficar inútil, ela... O problema é que ela é de vai e vem, né? Às vezes ela não é uma Energia que compensa descartar, não. Porque num turno você tá perdendo, ela tá batendo muito, muito. E aí você passa a perder e, tipo, ela bate menos. Cara, isso joga com tudo, né? Eu ia falar que joga com a Gardevoir GX, mas ela tá bem clara ali que, tipo, não funciona em Pokémon GX nem em Pokémon X. Cara, eu gosto muito dessa energia, viu? Deve ter muita carta que passou a jogar com esta energia. Nesse momento não me vem nada. Obviamente ela se torna uma boa carta pra colocar naquele Octiller que a gente acabou de ler. Mas, cara, isso joga em muita coisa. No Raikouzinho que virou meio que um Ivelto Oblivion Ring lá dos Pokémons Elétricos. Isso aí vai jogar nele, vai jogar no Raikou outro lá da XY9. Cara, isso joga em muita coisinha. Isso aí vai fazer os decks elétricos, principalmente, também jogar bem, viu? Anota o que que eu tô falando. Esse trem é bom. Counter Energy, goste você e gosta da Counter Catcher. São cartas pra fazer o jogo da comeback, entendeu? Então, o cara tá super ganhando. Não, o cara passa a super perder, entendeu? Então, tipo, super, super counters. E isso é legal pra caramba, porque deixa o jogo dinâmico, não deixa o jogo desanimado. E faz os caras virar aquelas partidas de 6x1 e isso é massa. Então, pra mim, Counter Energy, super spoiler legal que a gente teve aqui no Drops DCG. Galera, muito obrigado. Não esquece de colocar nos comentários o spoiler que você mais curtiu aqui. Espero que vocês todos estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e bro, feasts, brothers, pra encerrar. Tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu demais. Uh! Tchau, tchau, tchau.